Aqui no Instagram, no TikTok, não está aparecendo os comentários. Rosa Barbosa, Boa noite, Doutor Paulo. Quando estou ansiosa, pego o gelo e fico segurando a mão, aí passa. Não é fácil, mas me ajuda muito. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo sobre essa técnica do gelo. Ela é muito eficaz mesmo. Verdade, Carol? Voltou aí no YouTube, né? Deu uma queda, mas voltou. Então, você tendo aí... Por quê? Porque te tira um pouquinho da preocupação excessiva mental que você está tendo com os sintomas. Aí você foca no gelo e isso ajuda bastante. Eu não sei por que aqui no TikTok não estou conseguindo os comentários, tá, gente? Estão abertos aí. Se você quiser comentar aqui no TikTok, deixa eu só ver o que está acontecendo. Por que os comentários no TikTok não estão aparecendo? Aqui no Instagram estão aparecendo. Priscila, no Instagram, mesmo eu não estou com crise, eu sinto desconforto no peito. Gente, essa pergunta é muito comum. As pessoas, muitas vezes, não estão em crise de ansiedade, mas sentem os sintomas de ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade está instalada no seu corpo. A ansiedade estando instalada, você tem aí o mecanismo da ansiedade de luta e fuga e congelamento e a hiperestimulação do seu organismo. Então, é compreensível que você tenha esses sintomas, mesmo não estando em crise. As pessoas, às vezes, têm algumas dúvidas. Achando que passou a crise, você não tem os sintomas. Mas, na verdade, mesmo sem crise, você pode estar com ansiedade aí e os sintomas continuam. Rafael Brito, boa noite, doutor. Como o senhor consegue ser tão calmo assim? Você transmite paz? Que coisa boa, querido. Obrigado. É um trabalho mesmo, né? Que a gente vai tendo de meditação, de concentração, de psicoterapia. E aí, vão ficando mais tranquilos mesmo. Patrícia, doutor, tive uma despersonalização quando fico pensando, entra em crise. Gente, a despersonalização é um sintoma comum da ansiedade mesmo. E isso acaba trazendo uma confusão mental, uma tensão muito grande. E é natural que você tenha despersonalização, desrealização, quando a ansiedade está muito intensa mesmo. Isso não é grave. Parece que é um sintoma grave, mas não é. E à medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal, tá? Cecília, a alimentação influencia na ansiedade? Claro, né? Alimentação, falta de nutrientes, falta de vitaminas. Você tem aí um desequilíbrio de nutrientes, eles vão causar ansiedade, com certeza. Por isso que é importante, eu sempre tenho um vídeo meu aqui falando sobre alimentação saudável, alimentos que causam ansiedade, alimentos que evitam ansiedade. Você tem vídeos meus aqui sobre suplementos, né? Isso é muito importante a gente estar falando também. Voltei, quem está me seguindo no YouTube, está aparecendo agora. Eu tive uma queda aqui no meu laptop, agora voltou. Helena, eu sinto, às vezes, o coração bater na garganta. Às vezes, parece que desce para o coração, dá tipo um pulo. Horrível isso. Os batimentos cardíacos, gente, eu recebo muitas perguntas com essa dúvida. Assustam muitas pessoas. Porque você pode ter arritmias, sístores, e isso fica muito tenso, está um sofrimento muito grande. Mas, de novo, isso não é grave. Quando você entende esse mecanismo da ansiedade, fazendo meditações, relaxamentos e fazendo a psicoterapia, você volta ao normal, né? E isso vai desaparecer pouco a pouco. Shaolin, ansiedade causa sono com fraqueza ou do palmo? A insônia é comum na ansiedade. Você pode ter, por você não dormir à noite direito, você pode ter sono durante o dia. Também fraqueza no corpo. São sintomas comuns na ansiedade, porque tem muitas alterações aí, gente, no corpo. Muitas alterações psicológicas, emocionais, fisiológicas. Mas essas alterações não são graves. A boa notícia é isso. É que é uma alteração que ocorre em função de um estado psicológico muito intenso. E aí, é claro que você vai ter esses sintomas, são mais de 500 sintomas catalogados. Fraqueza e sono pode acontecer, mas não são graves, né? E à medida que você trata, você volta ao normal. Carol, os florais ajudam com a ansiedade? Gente, florais, suplementos, chás, fitoterápicos, todos podem ajudar, né? São todos aí bem-vindos quando você pensa que você está querendo relaxar, tranquilizar, né? Agora, o principal tratamento para a ansiedade é a psicoterapia. Porque a ansiedade é um fenômeno psicológico, emocional, ligado aos seus traumas, aos seus conflitos emocionais, psicológicos, profissionais, pessoais, familiares. Então, você tem aí um conjunto de traços de personalidade que geram ansiedade. E características e vivências também. Os fitoterápicos, os medicamentos, eles vão ajudar a aliviar alguns sintomas para algumas pessoas. Para a maioria, muitas vezes, não vão ajudar. Mas se você usa florais e isso te ajuda, vai em frente. Mas o principal é a psicoterapia. Amanda, sempre fui muito ansiosa, mas quando estou com uma ansiedade muito grande, meus sintomas gastrointestinais pioram muito. Dá até medo. Essa é uma observação muito interessante da Amanda, que ela está fazendo no YouTube. Porque as pessoas com ansiedade, muitas vezes, elas começam a perceber que a ansiedade que ela está vivendo no momento, que são sintomas muito fortes, eles não são de agora. Ela começa a perceber que ela sempre foi ansiosa. e que sempre teve um comportamento ansioso. E à medida que você reconhece esse comportamento ansioso, você pode estar mudando. Ela fala de sintomas gastrointestinais. Compreensível, né? Os sintomas gastrointestinais. Há uma alteração em todos os sistemas do corpo. A ansiedade traz modificações em todo o seu corpo. Então é compreensível que você tenha sintomas gastrointestinais mesmo, que vão piorar se você está muito ansiosa, com certeza. O contrário também é verdadeiro. À medida que eu busco relaxar, que eu busco meditar, que eu fico mais em paz comigo mesmo, eu vou conseguir um equilíbrio emocional que faz com que os sintomas diminuam. É claro que não é rápido, não é de um dia para um, para a noite. Mas eles vão desaparecer. Antônio, boa noite, doutor. Quando estou quase pegando no sono, ainda consciente, me pego respirando no modo manualmente, puxando o ar. Assim que a respiração passa para o automático, eu acabo despertando do sono. O que é preciso, gente, entender é que muitas vezes, pessoas que têm ansiedade, à noite, quando elas estão descansando, elas não estão gastando as energias, os hormônios de estresse, então elas ficam bastante tensas, os sintomas aparecem. Você está prestando atenção na respiração por uma tensão mesmo psicológica e emocional. Quando você... A respiração é automática, você não vai parar de respirar, porque senão você morre, né? A respiração sempre vai acontecer. Você acaba despertando porque realmente tem uma tensão aí que você está vivendo, um medo, uma preocupação muito grande. E à medida que você trata essa preocupação, você consegue ficar mais relaxado, aí você vai conseguir dormir com maior tempo, com maior descanso mesmo, né? Então, é... Esse trabalho na psicoterapia é essencial para que você possa, pouco a pouco, se libertar da ansiedade, né? Josivane, aqui no Instagram. Doutor, dormi desde ontem, estou sentindo aquela pressão no peito, no meio dos peitos. Aí tem horas que dorme as costelas, e aquela pontada na cabeça, o ouvido como se estivesse tampando, não dormia ontem à noite, quase. O Josivane, eu sinto muito aí, né, gente? Quando os sintomas da ansiedade batem, eles são muito difíceis, muito pesados mesmo. E aí você fica meio assustada. A pressão no peito, o aperto no peito, nas costelas, pontadas na cabeça, o ouvido. É uma intensidade muito grande da ansiedade, uma pressão muito grande no seu organismo. O seu organismo está sob estresse. O organismo sob estresse, ele vai realmente trazer muitos sintomas da ansiedade. mas também ele vai... É um alerta para você cuidar, com mais calmo, com mais parcimônia, com mais amor para você mesmo, e aí trazer mais tranquilidade, né? É um alerta para você cuidar, né? Então... É um alerta para você cuidar, né?